A Champions League está simplesmente pegando fogo, meu amigo e minha amiga. Tem zebras, tem eliminações surpresas e os craques brasileiros dando um show lá na Europa. E aí, você vai perder a sua oportunidade de fazer o seu green na maior competição de clubes do mundo? No amor de Deus, né? Lance o seu palpite com as melhores condições do mercado e faça o seu investimento valer a pena. Venha conhecer a Estrela Bet, a casa de entretenimento esportivo que mais cresce no Brasil. O árbitro romeno, Radu Petrescu, no momento em que apita o árbitro. A gente coloca que são reservas de luxo. Olha o levantamento, para empintar o gol do Passa. Mais uma vez, né? Vem na perna esquerda, o levantamento, toque de cabeça, Penha. Fica com ela o goleiro do Barcelona. O torcedor gosta, o torcedor do Vitória Pilsen aplaude. Vamos ver de novo. Abriu legal para fazer. Ansufati bateu para o gol, a bola vai entrando. Gol! É do Barcelona! Marcos Alonso. Vinha, se manda o Rafinha, já deixou para trás, vai para a linha de fundo. Essa bola saiu, hein? A metragem está entendendo que não, sim. Depois, no segundo momento, acabou saindo. Vamos chegar na marca dos 10 minutos. Ansufati. Vai daí de perna à direita. A bola subiu demais. O chute do Ansufati tentou buscar o ângulo ali. Gostou. Olha só a recuperação do Vitória Pilsen. Vai daí, bateu o Tempenha. Vem na perna à direita, o levantamento. Toque de cabeça na trave! Mergulhou por ali o Tiori. E a bola explodiu no travessão. Vamos ver de novo. A posição é legal. Toma! Ele fez tudo certinho. Vai buscando espaço. Esse aí, Piquet. Vai daí, Piquet. Vai daí, Piquet. Teve desvio! Essa bola veio quente. Veio fazendo a curva e pressão. Olha o Bellerim. Linha de fundo. Vem cruzamento. Para trás. Para quem chega. O Zufati! Na perna esquerda. Faz essa bola chegar. Indyayé na perna esquerda. Para fora! Tentativa por ali. Era no senegalês. Risco danado. A bola sobrou. Vem levantamento para dentro. Pode pintar o gol. No ataque. Olha o QC foi fazendo fila para o Jordi Alba. Vem levantamento. Pode pintar o gol do Zufati. Não conseguiu chegar. É mais uma bola que passa pelo Zufati. Gosta. Moral. Aí eu vou valorizar. Rafinha. Jordi Alba no levantamento. Na sua vitragemã. Mandou seguir. Viu que a nova limpou. Vai sair. Um golaço para fora! A posição de impedimento. Mas aí o Viu que a nova. Rafinha de frente para o gol. Tentou por elevação. Jordi Alba para dentro. Ferran Torres! Arbitragem está pegando o impedimento. Recebe a bola e manda para o fundo do gol! Gol! Sobe por ali. Essa bola fica viva. Sobrou. Pode pintar. Tiori. Opa! E aí! Arbitragem marca o pênalti! Pênalti autorizado. Vem, Tiori! Gol! É do Vitora Pilsen! Descontar por ali. Jogadaça para o Rafinha. Cortou para a perna esquerda. Ferran Torres! Gol! Não deu nem graça, hein? É do Barcelona! Ferran Torres! Olha a jogada do Belleri. Bate para o gol. Defendeu o Stoner. Foi dando espaço ali. Ó, cochilar essa bola. Vem por dentro. Bateu para o gol! De novo o Tiori! Gol! É do Vitora Pilsen! Olha só que bolão! Um bolão para o Pablo Torre! Gol! Gol! É do Barcelona! Uma baulada de Pablo Torre! Olha só o lançamento. Foi do Rafinha.